Hoje eu vou te ensinar uma dica bem legal aí, minha amiga, que você tá querendo aprender a fazer decopagem, mas tá sem grana pra comprar aquele guardanapo, aquele papel especial pra decopagem. Então, eu vou te ensinar como fazer com papel presente, combinado? É muito fácil, você precisa de poucos materiais, não precisa de muita coisa, e o resultado vai ser o mesmo, ok? Quer aprender? Assista até o final! E aí, minha amiga, tudo bem com você? Comigo está tudo joinha, espero que com você também. Agora, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, amiga, se você ama artesanato, se você gosta de artesanato como eu, eu tenho um motivo bem bacana, que é esse, pra você se inscrever aqui neste canal e ativar o sininho, porque ele é puro artesanato e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu mereço muitos likes, muitos likes, toda vez que você assistir um vídeo meu, porque os vídeos são bem bacanas, os passo a passo são bem explicadinhos e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom, minha amiga? Então, vamos ao passo a passo? Bom, vamos começar. Você vai pegar o papel de presente que você tiver aí, da sua escolha, da estampa da sua escolha. Pode ser papel brilhante, como o meu, tá vendo? Ou um fosco também. Tanto faz. Como eu disse, qualquer papel de presente. Você vai cortar do tamanho que você vai precisar. Eu cortei dois pedaços pequenos, que é só pra demonstração. Vamos precisar de goma laca em color e cola branca, tá? Qualquer cola branca, tá bom, minha amiga? Muito bem. Somente esses dois ingredientes. Ou, esses dois produtos. Olha, eu achando que eu tô fazendo uma receita. Bom, vamos começar. Você vai pegar a sua cola branca, é o primeiro passo, tá? A cola branca é pra não manchar o seu papel de presente. Porque se você utilizar a goma laca, ela vai borrar todo o desenho do seu papel, tá? Ah, e se você não tiver goma laca, pode ser também verniz acrílico, tá, minha amiga? Então, tá. Bom, você vai pegar a sua cola branca e vai passar bem espalhadinho em todo o seu papel, tá? Como eu estou fazendo no vídeo. Todo ele. Certo? Estica bem pra não ficar com excesso de cola, tá, ó? E vai pôr pra secar. E eu fiz em mais um papel aqui, ó, pra você ver, tá vendo, ó? Também brilhoso, brilhante, aliás. E você vai passar a primeira camada de cola, aliás, a única camada de cola, tá? A cola você vai passar apenas uma vez e deixar secar bem, ok? Muito bem. Os meus já secaram, perdeu o brilho, tá vendo? Mas quando você passar a goma laca, o brilho vai voltar. Tá vendo? Ele já tá mais durinho e é assim que ele tem que ficar, tá bom? Agora, vamos pegar a goma laca em color. Se você não tiver, pode ser verniz acrílico também, tá? Você vai passar igual a cola em todo o papel, tá? Muito bem. Amiga, se você já gostou da dica aqui, deixa um like aqui pra mim. Deixa os seus comentários me dizendo o que você tá achando. Porque o like é muito importante. Eu vou saber que você está gostando do conteúdo que eu trago aqui. E com isso, também me incentivo a continuar compartilhando os meus conhecimentos aqui com você, tá bom? E também, minha amiga, me segue lá no meu Instagram. Lá eu posto diariamente, três, quatro vezes ao dia, dicas, sugestões, ideias de artesanato que você vai amar, tá bom? Muito bem. Feito a primeira camada de goma laca, você vai deixar secar bem também, tá bom? Esse é o primeiro passo. Deixe secar muito bem, tá certo? Oi, amiga. Vou dar uma pausinha de dez segundinhos, bem rapidinho aqui no passo a passo, pra te dar uma dica bem legal. Aliás, um recadinho, você aí, minha amiga artesã, que tá iniciando agora, ou até mesmo uma artesã avançada, que tá com um grandíssimo problema, que é não conseguir vender esse artesanato. Eu tenho a solução pra você, amiga. Eu vou te dar um mini curso gratuito, com sete aulas da Karine Otto. Pra você ganhar, é só você terminar de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. Ele é bem bacana e vale a pena, tá bom, amiga? Assiste que eu te espero lá. Muito bem. Primeiro passo foi a primeira camada de cola. O segundo passo, deixar secar, depois passar uma mão de goma laca na frente. E agora, nós vamos passar uma camada de goma laca atrás, tá vendo? Atrás do seu papel de presente. Na parte de trás, o avesso, é somente uma mão de goma laca, certo? Feito isso, minha amiga, deixa secar bem, tá? Deixa bem sequinho pra você continuar o passo a passo. Bom, feito isso, já secou, tudo certinho, tá? O meu já secou, tá bem bonito, ó. Já voltou até o brilho. O que nós vamos fazer agora? A segunda camada de goma laca na parte do desenho. Então, vamos recapitular. Primeira camada de cola. Segunda camada de goma laca. Terceira camada do lado de trás do papel de presente. E a última camada de goma laca na frente, tá certo? Feito isso, minha amiga, seu papel de presente já está pronto, já está preparado pra você utilizar aonde você quiser. No seu MDF, fazer essa decopagem, sem gastar muito com aqueles papéis caríssimos de decopagem que você encontra por aí. E ele você vai utilizar com a estampa que você quiser, do jeito que você quiser. Não é bacana, minha amiga? Muito bacana, a dica é muito boa. Então, eu mereço aquele like bem legal, tá bom? Não esqueça de deixar seus comentários. E no próximo vídeo, que eu vou te ensinar como você aplicar na sua peça. Eu vou ensinar em uma latinha, combinado? Então, eu vou te esperar no próximo vídeo, hein? Tchau! Mais fácil que isso, só dois disso, né amiga? Um passo a passo bem facinho, bem bacana. E eu tenho certeza que você vai fazer uma produção, vai fazer muitos, bem legais. E vender e ganhar aquela graninha no final do mês, que é o mais importante, né? Muito bem. Agora, Debbie, como é que faz pra ganhar um mini curso que você falou lá de sete aulas com a Karine Otto? Muito fácil, amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, do meu WhatsApp. Clica, deixa o seu nome e diz que veio do meu canal. Que eu te envio na hora um mini curso gratuito, tá bom? Só que não esqueça de deixar o nome e dizer que veio do meu canal. Eu te envio na hora. Se eu demorar um pouquinho, tenha paciência que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio, tá amiga? Não fique preocupada, não fique brava com a Debbie aqui, tá bom? E eu tenho certeza que você vai amar esse curso e vai te ajudar bastante aí a você começar a vender seu artesanato. Combinado? Então é isso. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, para tudo. Já deixou seu like? Deixa seu like, amiga, por favor. Ele é muito importante pra mim e pra você ele não custa nada. E também deixe seus comentários, hein? Eu quero conversar com você, eu quero te conhecer melhor e eu quero ouvir as suas sugestões, as suas opiniões sobre o meu canal, tá bom? Um beijo mais uma vez e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!